Eu estou aqui na banca da Kelly, ela trabalha com a Caragé e a Bará e tal, mas tem uma outra novidade que eu vou deixar para o fim. Kelly, você vende a Caragé há quanto tempo aqui? Aqui são quase 4 anos. 4 anos. Você mesmo que é pronto a Caragé? Todo sou eu. A Caragé e o que mais você faz aqui? A Bará. Que é a Bará? Mostra para mim aí a Bará. A Bará. Esse aqui é feito com a massa da Caragé, só que cozida. Certo, agora tira aí, tem algum fora da... Não, nem tem como. Da embalagem para saber como é o A Bará. Olha aí, A Bará. A massa do Caragé com o Batapá. Esse A Bará é feito com o que? Massa do Caragé com a que faz o Batapá também. E tem aquele outro que é bem pretinho, qual é o outro que é assim, tipo assim? É o A Bará mesmo? Não sei, eu não conheço. Bom, e o Caragé, cadê o Caragé? Aqui. Mostra aí como ele é rosadinho, mostra aí. Aí, ó. Tem esses acompanhamentos. Sim. Aí, pode comer à vontade. Isso, e dois tipos de camarão. Muito bem. Praga, Maia e Uefes. E corridas também que a gente se inscreve. Você chega a correr quantos quilômetros? Eu costumo correr... Amanhã mesmo eu vou correr dez quilômetros. Você vai começar de onde? Lá na Nódia, início da Nódia, vai quase até o posto. Até o posto? Que posto? São Gonçalo, ali na Nódia. Até em São Gonçalo? Não, posto de São Gonçalo. Posto de São Gonçalo, certo. Não, ali dá oito, do início da noite. Certo. Mas eu vou dez quilômetros amanhã. E como é que tá? Você tem procurado um médico pra saber se fisicamente você tá bem, se o coração tá bem e tal? Tá tudo bem. Fui pra nutria esportiva também, minha saúde, graças a Deus, tá tudo ok. E a alimentação também, adaptada ao meu ritmo de treino. Você não pensa em disputar assim uma competição nacional, fora de feira? Quem tem talento pra isso é meu irmão, que voa. É? Vitor Guilherme, ele faz um quilômetro em três minutos e trinta. Um quilômetro? É. E você faz um quilômetro em dois? Oxe, seis minutos, foi quase sete. Seis minutos? Sim. É muita coisa. E se eu fosse fazer, eu faria em quantos quilômetros? Depende da sua passada, mas aí você deve fazer no mesmo pique que eu. Não, eu não faço, eu não tenho essa competição. Então oito minutos, oito, dez minutos você faz um quilômetro. Isso como é que é? O pique, como é o pique? Tem que ser muito rápido? Não, é no seu risco. O professor faz o treino adaptado à sua estrutura, ao seu risco mesmo. É como se fosse uma academia. Quando você entra, você vai do início, né? Pegando pouco peso, até se acostumar, até se adaptar ao seu corpo, se acostumar. Mesma coisa é corrida. Você não já vai chegar correndo direto. Ele manda você correr um minuto, descansa trinta, caminhando e progressivamente vai aumentando. Ô Kery, e como é que está a sua saúde? Você tem uma boa saúde, não tem problema de nada, né? Graças a Deus, está tudo aqui. Você não toma remédio, né? Porque a física ajuda... Não, não. Meu colesterol, que eu como margarina. Meu colesterol, eu pensei que ia dar alterada. E está tudo bem, graças a Deus. Minha nutri faz plano alimentar. Há mais de vinte anos ela segue um plano alimentar. Ela disse que nem a saúde dela estava igual a minha. que ela seguiu uma rotina de padrão há muito tempo. Agora, o médico diz que a margarina é veneno. Sim. E você sabe que é veneno e come? Como? Mas a saúde está boa. Você sabe que nem a mosca poda na margarina. Exatamente. Você sabe tudo isso e insiste? Sim, mas só que a saúde está boa. Mas você não acha que amanhã é lá na frente para lhe perdigar? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas a nutri falou que enquanto isso não tinha... Não era para ter preocupação, não. Que deu tudo ok. E a atividade física não deixa o seu filho. Ok. Agora vamos falar disso aqui que você faz. Fala para mim quanto custa o acarajé. Tem um de oito e tem um de onze. O que é o acarajé de oito? Mostra para a gente. Você não está olhando. Esse aqui é o de oito. O acarajé? Sim. Isso aí não é camarão? Sim, mas com esse acompanhamento... Mas o tamanho do acarajé que eu quero saber é o tamanho dele. Que leva a cama... Eu já mostrei qual é o tamanho. O que vai diferenciar o camarão. Esse é oito, é? É. Não. O acarajé é o mesmo. O que não dá é o camarão. A depender da quantidade do camarão que você coloca? Não. A depender é do camarão de água salgada ou doce. Bom, esse aqui é de água doce, não é o de cá. Sim. O de lá é de água salgada. Exatamente. O de lá é o mais caro. Isso. Então... E o bolinho é o mesmo. O bolinho é o mesmo. Sim. Aí leva tomate, pimenta, esse negócio... Sim. Aqui é o que, Cristiano? Vatapá. Aqui é o vatapá. Mostra o vatapá. O vatapá é para... Você não vende só o vatapá. Vende tudo no acarajé, né? Tudo no acarajé. Tá bom. Eu quero parabenizar o meu amigo Ebert. Muito tempo vem me pedindo para fazer um trabalho com você, que você é uma atleta. Agora, eu fiquei triste com você quando você disse que come margarina. Ah, eu vou reduzir. Mais tarde, isso pode te prejudicar. Para uma pessoa que faz o que você faz, quer dizer, você faz um quilômetro... Deixa eu atender a música. Espera, é só um minuto. Um quilômetro em quantos minutos? Seis minutos e trinta. E seu irmão? Três e trinta e oito. Como é o nome do seu irmão? Vitor Guilherme. Olha, eu venho falar com ele aqui. Valeu. Bom, ela trabalha aqui ao lado do Mr. Frio Mercadinho. Deixa eu falar aqui com o Ebert. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. É, a moça é uma atleta, viu? É uma... Não, é excelente atleta. Ela é um irmão, como eu te falei. Ela inspirou um irmão. Hoje é uma atleta de conta já, aqui de Feira de Santana, entendeu? E ela também. Ela tem, inclusive, inspirou também a irmã. A família toda hoje é atleta. Até a mãe dela está correndo, né? E você corre também? Porra, rapaz. Só correndo atrás do real, viu? Mais nada, viu? É. Esse é o homem aqui do Mr. Frio Mercadinho. O que é que você tem aqui no Mr. Frio? Rapaz, hoje eu estou com uma promoção excelente. Só hoje. Biscoito Pit Stop por apenas um real. Pega um Pit Stop ali, meu filho, para ele ver. Um real o pacote do biscoito Pit Stop. Só hoje. Por que que é barato assim? Porque o Mr. Frio sempre tem promoção. Olha, meu amigo, esse biscoito aqui, ó. Pit Stop. Só hoje. Um real o pacote, viu? É promoção instantânea. O Mr. Frio fica aqui na entrada da feirinha do Sobradinho. É, justamente. Na rua Arivaldo de Carvalho, 584. É, eu sempre falo aqui que Arivaldo de Carvalho, na entrada da feirinha, chegou aqui para a feirinha e todo mundo já estava. Não tem errado, não tem errado. Próximo aqui é o depósito palestratário, aqui o frango. Aqui a gente tem tudo aqui. O pessoal vem para aqui e tem tudo. Você disse que tem a melhor manteiga do Brasil, né? É a melhor manteiga, a melhor farinha, a farinha de Santo Tão de Jesus, coisa de primeira linha, manteiga de primeira linha, o pão é 30 centavos, inclusive tem o pão vara que é 40 centímetros, viu? Você prefere levar a vara ou o pão pequeno? Não, infelizmente esse dia eu não estou comendo pão, viu? Mas se você preferisse... Não, o pessoal aqui gosta muito de levar a vara, que a vara é uma coisa excelente, 40 centímetros, viu? Soterinho leva o quê? Vara sempre, 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 sempre. Soterinho leva... Ele vem aqui e sai feliz com a vara, né? Ah, sai na maior alegria. Deixa o dinheiro e sai com a vara na mão. É uma alegria sempre, viu? Pô, gente, vamos comprar aqui no Mr. Pio Mercadinho, certo? Botei de dia, está onde? Ah, de dia é na agricultura. E de noite? Na criatura, como sempre. Na criatura, é... Olha lá a criatura, viu? Olha lá a criatura no Cátia, viu? Como sempre, viu? Eu não tenho medo dela me pegar, não? Me pega sempre, 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 sempre. Está me pegando. Deixa eu perguntar aqui a ela. Dona Mônica? Ô, Dona Mônica, ele disse que é de dia na agricultura e de de noite na criatura. Isso é verdade? É verdade. É? Ele está com essa bola toda? Um pouco. Um pouco. Espera aí que eu vou acabar com ele. Olha o rapaz dando risada aqui. Se a mulher está dizendo que ele está um pouco, é porque ele não está tão bem assim, não é? Como é o seu nome mesmo? Como é o seu nome? Jair. Jair. Está vendo aí? Ô, Jair, ô, 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 Herbert, eu perguntei a sua esposa, que você disse que é de dia na agricultura e de noite na criatura. Se você está com essa bola toda, ela diz assim, um pouco. Ah, rapaz, é o seguinte, você chega aqui sempre e vê ela sorrindo, alegre, feliz. É. Com a pele ótima e feliz. Imagina. O que é que você quer dizer com isso? O que é que ela está levando para casa? Sempre. Não sei, eu não sei. Você que é varia. Inclusive, vara. É? Ela gosta muito, inclusive. Do pão, né? É, o Pão Vara, 40 centímetros. Gente, é o Pão Vara. Viu que esse rapaz aqui, ele gosta de misturar as coisas. Bom, aqui fica o Mercadinho, Mr. Frio Mercadinho. Água mineral chegando aí, a quantidade é R$ 5,50. É o vasilhame com 20 litros. Você pode vir aqui e comprar, certo? E ele só recebe assim, os caminhões. E aí, se o cara quiser comprar em quantidade, tem um desconto? Tem desconto. O comerciante pode vir que a gente faz preço. Se por acaso você tem o fornecedor, não precisa deixar seu fornecedor. Mas se fornecer a água, seu fornecedor deixar na mão, pode chegar aqui que a gente tem preço. Tá certo. Esse especial para comerciante, para revenda, viu? Pode chegar para a loja. Um grande abraço. Parabéns por você estar com a... Aqui tem de tudo, como eu digo, no Mercadinho. E tudo mais barato. Inclusive, eu vou comprar aquela bolacha para dar o menino. Porque de estoque é R$ 1,00. É, R$ 1,00, é, R$ 1,00. De estoque é original, né, gente? Vai com seis pacotinhos pequenos dentro. É R$ 1,00, mas só é hoje. Agora eu estou triste com você. Porque você conversa muito, mas sua esposa diz mais ou menos. Quando a mulher fala que o marido está mais ou menos... Rapaz, eu ensino a receita. Inclusive, você já começou a tomar a receita que eu ensinei. Ainda não, mas vou tomar. Eu vou tomar. E ela ensinei a receita. Como é o nome da receita? É tríplos terrestres com maca peruana. Tomou, meu irmão. Menino vira... Olha, vai virar menino na hora, viu? É. Inclusive, se não tiver mais nada, pelo menos, prova geriátrica usa. Com certeza. Olha o acarajé. Olha o acarajé lá na frente. Olha a menina do acarajé.